Bom, eu vou querer saber qual é a diferença entre mimo, presente, corrupção, agrado, conversando com o líder do partido Democratas, Onyx Lorenzoni. Vamos lá! O que você estava falando para o Alex? Não, é que eu trouxe a minha mateira. A sua o quê? Mateira. Mas é mimo? É mimo? Não, lá dentro tem os mimos para ti, mas... Não, está certo. O Alex tem que trazer aqui para poder te entregar. É? Não, aí já é mais de mimo, já tem uma... Não, essa é minha, né, tia? É tua. Vamos lá. Não, é que eu tenho um amigo, aliás, que me deu de presente isso aqui, e que me disse, quero ver tu tomar um mate lá com o gordo. Eu disse, eu vou fazer. Claro. Qual é o problema, né? O mimo é esse. Pode tomar um mate, desde que o mate não seja meu. Sabe o que é isso? Isso é uma rapadura. E... Não, ela tem uma história. Nós temos uma cidade, que é administrada lá pelo... Posso abrir aqui? Claro, claro. É uma... A cidade se chama Santo Antônio da Patrulha. É uma cidade muito antiga no Rio Grande do Sul. E eles fazem uma rapadura e acabou uma grande brincadeira isso lá na Câmara. Sabe que o PFL, depois que virou oposição, a gente tem que buscar muita energia, né, para poder enfrentar. É porque não tem prática, nunca foi, eu sempre poderia ver, mas fica complicado. Então, esses últimos quatro anos nos deram aí uma experiência super importante. E aí, a brincadeira, porque eu sou, em 22 anos de partido, de São Paulo para baixo, o primeiro líder lá do partido. Por favor, vamos mostrar, vamos dar um close, é isso. E aí, o que aconteceu? Aí, para dar energia para a turma lá, a gente levou a rapadura e tem uma brincadeira que ela é o Viagrão, né? Ela estimula. O Viagrão, isso, estimula. Aí, aí, a rapadura. É? E aí, a bancada endureceu no processo de oposição ao governo. Alex. E aí, a brincadeira é que ela era movida a essa rapadura que se chama Viagrão. E aí, enquanto nós conversamos, tu vai tomar o mate. Vamos fazer o mate aqui. Já tem, tu trouxeste a água? Tudo pronto. Tudo pronto. Tudo prontinho. Assim é rápido. E tem, isso aqui, o que que é? Ah, só para não sujar a mão, né? Sei, mas é para, assim, para dar uma... Olha, vê como é fácil? Está a erva. Dá uma batidinha. Olha só. Facilzinho, né? E aí, a água. A água que já foi, que a produção me ajudou a preparar, está pronto. Olha que beleza. E com isso aqui, a gente vai trabalhando. E fica tomando isso, amargo, que dói. Não tem nada, a água. Olha. Ah, pronto. E tem, inclusive... Esse aí é personalizado, né? Não. Não tem as suas iniciais? Ah, tem a dona. Isso foi um presente da minha namorada, que é a minha esposa. Ah, gostei. Parabéns. Parabéns. Ah, você mandou um e-mail aqui para o programa, pedindo para vir explicar que aquilo foi fora de contexto e tal. Bom, eu vou mostrar aqui a imagem que provocou o convite. Você vê aqui o programa. Vamos mostrar lá, por favor, a imagem do deputado. Eu estou na câmara. Eu estou chegando amanhã de três horas da tarde. Três? Conversa. Três horas da tarde. Não, me rezeve um... Tá bom, vai bem. Combinado. O líder do partido acha que a polícia federal exagerou. Presente é presente, mimo é mimo. Corrupção é corrupção. A gente sabe muito bem onde está a diferença e aonde tiver que cortar, a gente vai cortar. Ah, eu queria perguntar o seguinte, alguns termos favoráveis. Sedução, agrado, parceria, lembrancinha. Então, lembrancinha para você. Surpresinha, souvenir, brinde, coçadinha, folder. E desfavorável, conchavo, picaretagem, mutreta, etc. Como é que você diferencia, por exemplo, o caso do senador Renan Calheiros. Você considera como mimo, como caridade, generosidade do amigo, paternalismo forçado ou pego com a boca na botija? A última opção. É? Pega com a boca na botija. Jô. Mas o Senado está criando uma certa blindagem, que é uma palavra que surgiu logo na época do Mensalão, em torno do senador Renan Calheiros. Será que todos eles são padrinhos da menina? Não, daquela menina? Olha, Jô. Não está escrito em lugar nenhum de que o Brasil tenha que ser visto e praticar a corrupção. A sociedade brasileira não é corrupta, de maneira nenhuma. O que nós precisamos... Mas se a sociedade brasileira não é corrupta, por que é que são eleitos tantos que depois são comprovadamente corruptos? Mas vamos lá. O cara, aquele que morreu na cruz, lembra da ceia? Tinha um lá com 30 moedinhas no bolso, né? Ou seja, a corrupção acompanha a vida da sociedade. Mas ele não precisava nem daquele dinheiro porque ele era o tesoureiro. Bom, tudo bem, mas ele recebeu, mas a ambição é ilimitada. Ele seria, em tempos modernos, seria um delúbio. Um delúbio, é. Isso. Bom, um Silvinho Pereira também, ele ganhou o Land Rover, te lembra? Aquela empresa, ela ganhou a licitação da Petrobras. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Vários países viveram isso na América Latina. Por exemplo, o Chile, o próprio Uruguai, na América do Norte, o Canadá. São países que têm uma diversidade parecida com a nossa, mas que conseguiram, assim como os países europeus, enfrentar a corrupção e vencer a corrupção. Sim, mas porque... O que acontece é o seguinte. Em Chicago, também conseguiram vencer os bandidos. Até a máfia foi derrotada. No entanto, no Rio de Janeiro, onde eu tive essa semana passada, fazendo o show, o voo atrasou meia hora porque o avião teve que contornar o leme em virtude de um intenso tiroteio entre o Morro do Alemão e Babilônia. E a aeromoça me contou que dois dias antes tiveram que suspender uma das pernas da ponte aérea porque na inspeção externa do avião havia dois tiros de bala. Quer dizer, se aquilo pega no tanque de combustível, babal o avião. No Brasil, me parece que também no caso da corrupção, as coisas não são levadas com a mesma vontade ou a mesma força que deveriam porque todo mundo tem amigos que estão envolvidos de alguma forma em alguma manobra. Então, eu sou obrigado a dizer a você, deputado, apesar de toda a sua simpatia, do chamate, apesar do viagrão, o seguinte. Essa sua declaração foi de uma infelicidade terrível. Porque eu acho que o político não tem que separar, não tem que aceitar nem mimo. É o negócio da mulher de César, não basta ela ser honesta. Ela tem que parecer honesta. Então, achei que foi muito infeliz essa declaração de que há que separar presente de mimo, de agrado e de corrupção. O político não pode aceitar nem mimo. Tem casos na história do Brasil, de... O presidente Washington Luiz, por exemplo, quando a sua filha casou, ele mandou devolver todos os presentes. Quer dizer, não tinha... E aí não tinha dúvida que não era uma coisa de corrupção. Mas era uma janela aberta para uma aproximação que, de repente, podia ficar incômoda. Mas você não, você conseguiu separar essas coisas. Isso aqui chocou, eu acho, a todo mundo. Deixa eu tentar explicar para ti, para os telespectadores e para o Brasil. O que ocorreu? Nós estávamos naquele dia que foi gravado isso, foi em torno do dia, provavelmente dia 23 de maio. Eu reputo que esse dia poderá ficar histórico no Brasil, porque foi o dia onde se fixou um pacto de combate à corrupção, feito por todos os líderes partidários, presidido pelo presidente da Câmara, que reuniu o colégio de líderes e se transformou num grupo de trabalho para enfrentar a questão da corrupção no Brasil. Olha, João, eu fui oito anos deputado estadual, lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, que tem uma história política bastante diferente de outros estados brasileiros. Eu fiquei os primeiros quatro anos do meu mandato e tive a vivência na CPI dos Correios, onde acabei escrevendo esse livro sobre a CPI dos Correios, e onde respondi pela subrelatoria de normas de combate à corrupção. Foram 25 projetos de lei que nós desenvolvemos, todos os membros da comissão, para tentar enfrentar. E eu reputo que esse dia 23 é um dia importante, esse pacto é importante, porque ou nós nos unimos para fazer uma operação mãos limpas no Brasil, ou assemelhada à operação mãos limpas no Brasil, porque quem rouba dinheiro público, não rouba dinheiro, tia, rouba vidas. O dinheiro que está faltando no posto de saúde para o remédio, é o dinheiro daquela ponte que liga coisa nenhuma ou nada. Isso vem acontecendo muito antes até do PT estar no governo, quer dizer, não é uma novidade, quer dizer, vamos também botar toda a Cuba como se só acontecesse isso com o PT. Não é verdade. Aconteceu com o PT como aconteceu antes com todos, com vários partidos, que eram pessoas corruptas, desonestas, enfim. Mas o problema maior é que eu acho que as explicações mostram uma visão absolutamente deturpada das coisas. Porque, por exemplo, não. O negócio do caso do senador Zena Calheiros é que é um amigo que dava aquele dinheiro para aquela menina que não tem culpa nenhuma nessa história. coitadinha, sabe? Mas é um amigo que dava um dinheiro e era um dinheiro por fora, sem comprovante. Será que tanto a política quanto a vida sexual dos políticos é mais intensa por fora do que por dentro? Olha, João, o que nós precisamos é transparência absoluta. É isso que tem que ser conquistado para os atos da política e os atos do poder público. E este contexto de enfrentamento da corrupção no Brasil é algo que precisa de uma grande mobilização da sociedade. Nós temos que ter clareza de que entra governo, sai governo. E esse pacto que foi montado na Câmara dos Deputados foi montado, posteriormente, a uma manifestação que fiz, relatando as CPIs que vieram desde lá do Collor. Ou seja, a CPI do PC, a CPI dos Anões, a CPI do Banestado. Ou seja, tem um volume imenso de CPIs que foram feitas. Ou seja, o que eu dizia é que nós vamos fazer a CPI da Navalha, sim, mas não basta fazer mais uma CPI. Precisa, na verdade, é iniciar todo um processo onde a sociedade civil tem que cobrar, os meios de comunicação tem que ter esse grau de acuidade, ou seja, pegou uma declaração minha fora do contexto? Me cobra. Mas eu acho que isso está correto. Eu só quero te dizer que nós precisamos é repetir no Brasil o que outros países fizeram. Eu vou te dar um exemplo. A Transparência Internacional, ela faz anualmente um catálogo. Se chama Barômetro Antes Corrupção. Como é que as pessoas percebem os países mais corruptos, menos corruptos? Ela pegou cinco países que estavam entre os cinco menos corruptos do mundo. E foi descobrir... Eu não vou citar os nomes dos países, mas... E foi descobrir como é que os empresários desses países agiam fora do seu país. Mas, curiosamente, o primeiro e o segundo lugar eram altamente corruptores fora do seu país. Então, não havia corrupção para dentro, mas havia corrupção para fora. O que é que mudou, João? Não é a cultura, como muita gente diz. O que muda é o controle. E a impunidade. Sim, mas vamos lá. Os países que conseguiram controlar a corrupção no mundo, isso, olha, João, nós nos debruçamos meses sobre isso. Ouvimos todas as instituições brasileiras voltadas ao controle. Trouxemos, nesse material que está no último capítulo do livro, veio gente do Canadá, veio gente da Alemanha, veio gente do Chile, para nos ajudar a pensar. E o que eles nos disseram? Países que conseguiram dar um basta na corrupção, o que fizeram? Eles conseguiram ter muita transparência, ter muito controle e muita prevenção. Aí vem um ponto importante. Só para terminar o exercício. Não, se você se prolongar muito, a gente fica com pouco tempo nas respostas. Só quero bater no negócio da prevenção. Sabe por quê? A gente bate palma quando a Polícia Federal prende alguém que roubou dinheiro público, desbarata uma quadrilha. Mas tem uma realidade que é inescapável, e a frase é do Tuma, o senador Tuma aqui de São Paulo, que é o seguinte. Quando a gente prende o ladrão e corre atrás dele, já está no prejuízo. E no caso do dinheiro público, o Globo ontem publicou uma matéria extraordinária, que mostra o quanto de dinheiro público é roubado a alguns estímulos de 25 a 40 bilhões ano. A Transparência Internacional e outros organismos dizem que pode chegar a 100 bilhões ano no Brasil. De dinheiro que não vai para a saúde, que não vai para a creche, que não vai para a segurança e que vai para a corrupção. Agora, você, por exemplo, tem pessoas que criticam, se não me engano, você também critica a Polícia Federal por excessos. Eu acho que a Polícia Federal tem feito um trabalho extraordinário, grampeando os telefones, descobrindo coisas que envolvem uma série de pessoas. E, evidentemente, quando a Polícia Federal faz o seu trabalho, de repente as pessoas começam a reclamar. Não, também não é assim. Também está exagerando. Eu não vejo exagero se, numa conversa telefônica, tudo que for dito for absolutamente limpo e claro. Quer dizer, a Polícia Federal está cumprindo o seu papel de investigar. Então, eu não acho que haja excessos por parte da Polícia Federal. Primeiro, a Polícia Federal é um dos órgãos de fiscalização e controle que tem uma das melhores atuações no Brasil. O que a gente sempre coloca com equilíbrio, com prudência, com serenidade, é de que tem que haver alguma cautela para que em algum momento não se vire o fio. Por exemplo, está correto fazer a escuta quando tem ordem judicial, quando está demandado pelo Ministério Público. O que não está correto, e a gente tem denúncia de que ocorre, é daqui a pouco espalhar grampo por todo mundo, sem ter nada. E o dia que descobre alguma coisa, vai lá e busca autorização judicial, tu entende? Então, esse tipo de... Isso não é uma coisa comprovada. Esse tipo de atuação não é comprovado. Nós recebemos isso, lá no Parlamento. Nós recebemos isso. Eu sei. Então, o que eu quero te dizer... Mas sem provas. Mas eu quero te dizer o seguinte... É, há de tudo. Olha, o lugar que tem, depois de salão de manicure, o lugar onde há mais fofoca é no Congresso. Acho que antes. Talvez até antes. Então, não é uma coisa comprovada. Agora, outra coisa que eu queria perguntar, é por que essa mudança de nome de PFL para democratas... Isso quer dizer que os outros partidos todos são totalitários? É tudo ou fascista, ou nazista, ou... Bom, eu faço uma brincadeira. Eu tenho amigos, apesar de ser um crítico duro do governo, ser um oposicionista, porque eu acho que o Brasil tem algumas coisas que não caminharia como deveria, mas tenho grandes amigos, porque faço política com lealdade. Nunca está aqui nenhuma pessoa, defendo as minhas ideias com energia e com vigor. Mas a mudança de nome, o que que é? É para se esquecer tudo que o PFL já fez como manobra, etc. Não, aquilo é o PFL. Eu vou te explicar. Agora, somos os mesmos, mas o nome já é roto. Então, vamos lá. Então, o que que é isso, né? É o seguinte, eu brinco lá com os meus amigos tucanos e petistas o seguinte, nada mais parecido com o tucano do que um petista no poder. Por quê? Porque o sistema macroeconômico que nós vivemos, a política macroeconômica brasileira, que eu chamo a fórmula do mal, né? Juro no céu e imposto na lua. Foi iniciada no governo Fernando Henrique e foi continuada no governo Lula. Do qual vocês eram parceiros, né? Por uma série, sim. Não estou apagando nada. Eu estou apenas constatando. E aí, Jô, tem o seguinte, fica aquela circunstância onde tu olha para o teu competidor, e o país que compete com a gente por empregos, agora mesmo fechou uma fábrica de calçados no Rio Grande do Sul, que vão se desempregar mais de 10 mil pessoas, né? Por que que essas coisas acontecem? Por que que o outro país lá cresce 6, 7, 8% ao ano? Por que que os 4 milhões de jovens que chegam ao mercado de trabalho todo ano no Brasil não têm emprego? Há quantos anos isso? Sim. Agora, acontece o seguinte, vamos reconhecer, eu aqui estou para criticar todo mundo. Eu não tenho nenhuma cor política definida em relação a partidos, nenhuma cor partidária. Mas você há de reconhecer que é a mesma política, etc., seja lá o que for. No entanto, no governo Fernando Henrique não deu certo, e nesse governo, está dando certo. Aí o que que é? Aí é sorte, é situação internacional, seja lá o que for. Não fica mais difícil você combater a corrupção quando acontece, quando está tudo correndo bem em certas áreas, como nas áreas empresariais, nas áreas dos bancos, etc., está melhor do que era. Não está? Veja, João. Não está ou não está, só para eu saber. O que? Para os banqueiros está ótimo. Não, e de uma forma geral, para a classe mais favorecida, também está bom. Para os banqueiros está ótimo, para a classe alta está ótimo, está ruim para a classe média, que vem sendo desmagada nos últimos anos. Como estava também no governo anterior, como estava no outro governo, quer dizer... Querido amigo, eu não estou querendo... Há algo, há algo, há algo de podre no governo da Dinamarca e de outros países mais tropicais, é claro. Veja, o que eu estou querendo dizer, respondendo a tua pergunta, é o seguinte. Tu me perguntou por que é que nós nos transformamos nos democratas. Nós nos transformamos nos democratas, primeiro, porque isso é um processo que começou há quatro anos, quando nós nos desfiliamos na Internacional Liberal e nos filiamos na Internacional Democracia de Centro. Quem são nossas referências? A CDU alemã, da primeira ministra Angela Merkel, o PP espanhol, do ex-primeiro ministro José Maria Aznar. E por que nós fizemos isso? Na busca de um novo caminho. E o que aconteceu? Houve um reposicionamento ideológico, doutrinário, e nós começamos a construir um partido de perfil centro-reformista. Não ligamos, sem querer, não reposicionamento, um posicionamento ideológico, que antes não havia. Sim, mas veja, em 2002, eu me lembro bem, eu cheguei, dos 84 deputados federais eleitos pelo então PFS, eu era o único que tinha experiência de oposição, porque fiz oposição ao governo, ao primeiro governo estadual petista, do Olívio Dutta, no meu estado. Então, quando eu cheguei, houveram muitas transformações de lá pra cá, do PFL. Só pra tu terem uma ideia, nós elegemos 84, uma série de circunstâncias, dentre elas o Mensalão nos deixou com 64 deputados federais. Ou seja, nós fizemos lá o que a gente chama de uma lipoaspiração ética. E o que aconteceu? Nós estamos, por que reposicionando ou posicionando, João? Pra buscar um novo caminho. Não dá pra achar que o Brasil só pode caminhar nesse caminho do 1% ao ano de crescimento. Eu acho que o Brasil tem que buscar algo parecido com o Chile, com o Canadá, com a Índia, que cresce 7, 8, 9, 10. Eu sonho com um país que responda melhor pra vida das pessoas. Sonho com isso. E aí nós começamos a tentar construir um novo caminho. Ter uma nova proposta que possa dizer assim, por que o estado não pode ser mais eficiente? Por que não pode ter mais espaço pra sociedade? Por que não pode ter uma carga tributária um pouco menor? Nenhum dos países que disputam conosco, João, tem carga tributária de 40% ao ano, como nós temos. Sobre o PIB. 40% sobre o PIB. Os países têm uma carga na faixa de 27, 25, como nós tínhamos ao final da década de 80. Então, ao longo do caminho, nós erramos algumas coisas. Agora, o nosso senhor muda. Deputado, pra terminar o nosso papo, eu não posso deixar de perguntar a você sobre a tal censura classificatória, ou indicação classificatória, que absolutamente, da maneira como está sendo feita, é absolutamente contrária à cláusula pétrea da Constituição sobre censura. Esteve aqui o Saulo Ramos, semana passada, que é um jurista respeitado no mundo inteiro, e disse que esses rapazes podem fazer o que quiserem, porque o Supremo jamais deixará passar uma coisa dessas. Como é que você acha que fica, de repente, a posição do presidente Lula, que fala que a posição do Chaves, depois que o Chaves criticou o Brasil, que a posição do Chaves é uma posição antidemocrática, porque ele caçou a concessão de uma televisão privada, que é uma forma a mais violenta, talvez, de todas, de censura, se, de repente, no seu governo tem uma área que quer que esses jovens, esses pequenos jovens com alma de censor, passem a fazer esse negócio, essa tal classificatória, que pode ser indicativa, mas jamais pode ser proibitiva. Então, estão usando como forma de proibir. Como é que você se posiciona em relação a essa manobra específica? Como democrata? Veja, nós vivemos o período duro da ditadura, aonde se lutou para que houvesse liberdade no Brasil. E eu sou uma pessoa que acredito muito na liberdade e no respeito à liberdade. Quando nós colocamos, e a brincadeira do Viagrão foi isso, quando nós colocamos a bancada dos democratas com apenas 57 deputados, brigando até que saísse a definição do Supremo Tribunal Federal para criar a CPI do Apagão Aéreo, não era apenas uma birra de um partido de oposição, nós estávamos defendendo o quê? Direito individual. Onde é que o cidadão pode se defender quando o Estado poderoso, seja ele quem for? Pode ser o lá de trás, pode ser o de agora, pode ser o de amanhã. Quando ele vira máquina de poder contra o cidadão, contra o pequeno comerciante, contra o profissional liberal, contra o aposentado, como foi feito. Ou seja, quem é que pode defender? Quem pode defender é a Constituição. Então, foi na luta pela defesa... Contra o jornalista, contra o artista, enfim. Então, você começou, você falou na ditadura, você começou a sua vida... Tomou borrachada lá. Tomou borrachada lá no Rio Grande? Lá no Rio Grande. E aí você começou a sua vida política quando? Desde o secundário, né? Fazendo o quê? Política estudantil. Fazendo política estudantil, quando era muito complicado, né? Depois, quando eu fui fazer faculdade no interior, eu fiz faculdade de Santa Maria, eu sou formado em veterinária, e aí, lá era mais difícil ainda, né? Nós estamos falando aí de 73 até 76, né? Seja em 77, então, muito complicado, né? A gente correu o risco de qualquer falinha mais grossa. A gente já ficava cinco anos sem estudar, né? O famoso 1. 477, né? E quem viveu isso... Não pode estar de acordo. Não, tem que estar aqui para renovar e procurar novos caminhos de progresso. Olha, João, os democratas podem até ser... podem ser acusados de muitas coisas, mas a coragem que o Jorge Borjaus teve de transferir o comando para os jovens. O presidente do meu partido hoje tem 36 anos. Nós estamos lutando para tentar mostrar um novo caminho, uma nova cara. Você tem coragem para você chegar a um certo ponto e dizer... e passar adiante a tocha? Veja, mas me mostra quem fez isso. Quer dizer que o Fidel Castro é um covarde? Ah, não. Bom, ele é um covarde por outras razões. Eu acho que dá um programa para a gente debater. Porque ele é um homem que faz censura. Ele é um homem que manda... Não, eu sei. Não, eu não estou concordando com ele de forma alguma. Eu sei disso. Acho um absurdo. Mas eu acho que não é coragem você entregar, depois de tantos anos de comando, você entregar o comando para uma outra geração, tá? E continuar participando. Porque, evidentemente, ele continua participando de uma forma ou de outra. Só que não na... Como é que se diz? Não no trono, mas ao lado. Não vamos dizer por trás, mas ao lado. Porque, evidente que a opinião dele ainda conta e muito dentro do partido, né? João. Ou não conta mais nada? Claro que sim. O importante é que a gente abriu um novo espaço. E um novo campo político brasileiro, onde a gente... Veja, agora, na CPI da Navalha, né? Eu estou particularmente empenhado, desde o final da semana passada, em fazer com que a bancada integralmente assine. Nós temos nomes nossos citados. Então, se a gente cobra para fora, transparência... Tem que cobrar para dentro. Tem que cobrar para dentro. Então, esse é um novo jeito de fazer, é uma nova forma de se posicionar. E eu acho que podem nos acusar, do que quiser mesmo, de falta de coragem, de vontade de acertar. Bom, deputado, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, porque veio e se explicou de forma muito clara. Acho que foi... Aí, sim, foi uma atitude corajosa também de ter vindo aqui ao nosso programa. E espero que continue essa batalha, enfim, que continue essa luta geral, por parte de todos os partidos, contra a corrupção. E eu conversei aqui com o deputado Gaúcho, vocês devem ter notado, você tomou todo o urso. Não, só um pouquinho. O deputado Onyx Lorenzoni, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.